Amigo Cleide Carvalho, um abraço, a página de notícia roda, senador Sá, 64 anos de emancipação. Pense numa cidade bela, a melhor do Ceará, hoje tá comemorando, estamos aqui para cantar. 64 anos de emancipação, tá em primeiro lugar, merece sua salva de palmas, eu sou mais senador Sá. Cheguei na hora marcada, estou aqui para cantar, direto de Fortaleza, capital do Ceará. Estou na terra de Bel Júnior, um brasileiro exemplar, acabou com o macho direito, peço palmas para o prefeito, e eu sou mais senador Sá. Digo e repito, repito e digo de novo, sou porrozeiro e poeta, sou trovador do povo. Parabéns senador Sá, eu gosto dessa cidade, a terra maravilhosa, do povo bom de verdade. Todo mundo está feliz, todo mundo está feliz, com toda capacidade, todos estão comemorando, o senador está completando, 64 anos de idade. Eu falei 64, da sua emancipação, orgulho do Ceará, parabéns senador Sá, bate no olho do povão. Isso aqui é só o começo, desempenhando papel, o tom eu trago o abraço, o prefeito eu tiro o chapéu. Grande Eugênio Pachelli, caboclo bom e fiel, vai ter forró da pesada, nessa grande cavalgada, a cavalgada do mel. Tê-se no prefeito macho, orgulho do Ceará, defensor do nosso povo, e eu sou mais senador Sá. Segura mais dele, é nóis no forró do refeite na vaneira. E pra turma de Martinópolis, vai a minha saudação, a terra de Janis Pelo e do prefeito Betão. Nosso amigo, seu amigo, nosso amigo e nosso irmão. É campeão do Ibope, comandando o Martinópolis, viva o prefeito Betão. E viva o Senador Sá, é só vale ouro em pó. E viva lá Martinópolis, popular igual forró. Cidades de confiança, pesando as duas na balança, eu não sei quem é melhor. Alô, alô, vaquerama, nós vamos fazer bonito. Depois vai tetuada e forró com gabarito. É o sanfoneiro tocando e o povo escuta meu grito. Tem forró, tem vaquejada, nessa maior cavalgada, vamos tocar no suíto. A cavalgada do Bel é a melhor do Brasil, cavalgada abençoada, do prefeito, nota mil. Tem forró, tem sanfoneiro, tocando com mais de mil. No estado do Ceará, parabéns Senador Sá, o orgulho do meu Brasil. Daqui a pouco tem mais forró atuar de repente. E a turma de Martinópolis, tem alguém aqui de Martinópolis? É campeão, é campeão, é campeão. Parabéns a Martinópolis, viva o prefeito Betão. É campeão, é campeão, é campeão. Parabéns a Martinópolis, viva o prefeito Betão. Eu gosto de Martinópolis, faz parte do nosso show. Betão tem mais prestígio que Gorobachov em Moscou. A terra de James Bell, forte igual Roland Garros. Popular igual viola, James Bell quem cruza a bola. E Betão é quem faz o gol. Mais tarde tem forró, de repente. Um abraço, cheira no coração. Daqui a pouco vamos tocar na cavalgada. Segura o sanfone. Esse é o meu sanfoneiro, esse não cabe invocado. Tocou a noite inteira, ainda tá ressaqueado. Tem a cara de emenda, pois não pode ver uma velha. Que ele fica apaixonado. Um abraço. Você que está aí para a Barqueirão, você que está aí, é conhecido em todo o Brasil. A sua felicidade está no interior sempre fazendo essa festa, voltando depois da pandemia. A minha é um prazer muito grande. Eu já conheço a Ana do Sá, cidade maravilhosa. Como também conheço o Roca, Martinópolis, Camusim. E a convite do nosso amigo prefeito Bel Júnior. Meu amigo Eugênio Pachelli, que é meu amigo das antigas. Vimos aqui animar essa cavalgada maravilhosa. Que já está no calendário das maiores do Brasil. Aqui foi só uma palhinha, daqui a pouco vai ter mesmo forró no palco, com toada, com repente, com bandeirão. E é uma felicidade estar aqui com vocês, aqui, na festa de emancipação do Senador Sá. Ô, Luizinho, voltando dessa pandemia, estava fazendo falta, né? Você cantar aí para o povão, não é isso? Com certeza, mais de um ano e meio parado. A gente fez o primeiro show, até no final da pandemia, se Deus quiser. Tocamos semana passada em Taituba, no Pará. Temos três shows lá. E temos que descansar a garganta. Hoje é a cavalgada aqui em Senador Sá. Passando semana eu deixo para o Maranhão, Santa Filomena, Pacabal, Pedreiras. Estamos voltando, matando a saudade do povo. E a saudade da gente também, por esse tempo parado. A verdade é que surge toda essa inspiração. É um dom de Deus mesmo, Luizinho? É, na realidade, eu sou forrozeiro e repentista. É um dom que Deus me deu. A gente, como falei que vai parar, tem mais de um ano e meio. Estamos voltando para os novos trabalhos. Vamos gravar um CD novo agora, no final de setembro. Eu e a amada Dils, vem músicas novas, vem repentes novos, coisas novas. Isso é um dom que Deus deu a gente. A gente procura fazer o melhor. Então, está vindo parcerias novas aí para que o Luizinho volte aí para fazer um show novo, se apresentar na televisão, como já é acostumado, né, Luizinho? Fazendo aí a alegria de toda a vaqueirão para o nosso sertão. Com certeza, um abraço, muito obrigado. Um abraço a todos os senadores do Sá. Aí, Luizinho de Nalçô, participando e tudo de bom, Luizinho. Obrigado. Esse vídeo é só comprar um ponto, é só cinco reais. É artista, é artista, né? Agradecemos o recarpeito, agradecer aos nossos padrões, dentre os títulos, autoescola Chabal, Eugênio Pacele, Eusébio e Lúcia, Socorro e Valdir, Eno Peixe, Simone Barros, Orlando Mira, advogado do Tuparente Júnior, Aurélio Cunha, Alves Roupas, o nosso amigo Pelado, Lênico de Santina, Sindicato Cidseba, todos os pessoal aqui colaboraram aí, e a gente está na Celeste Rico para a gente comprar o melhor é dos pássaros com transmissoras. Então, esse senhor vai você trocar desde quando? Desde 10 anos. Eita, então você é um artista de artista praticamente. Só cinco reais. Então, Dona Neide, parabéns pela sua alegria, você ajuda a todos, né? Por esse seu diângulo aí. A gente está aqui na mesa, lá na fila aqui. Muito bom. Obrigada, viu?